Bom dia, terceiro dia. Hoje a gente vai agora... A gente contratou um guia. A gente vai lá pra Guiné. A gente tá aqui no Vale do Capão agora. E a gente vai fazer umas peças de Tour Express do Vale do Pati. De dois dias apenas. A gente vai chegar um dia, dormir lá, voltar no outro dia. Até pra gente conseguir aproveitar mais coisa aqui da Chapada Diamantina. E agora a gente vai encontrar o nosso guia, o Tony. Vai começar ele lá pra Guiné. A gente rodou aqui agora. Tomou café da manhã. São pelo menos 4 horas de trilha. Do lado de Guiné a gente tem a vila no Vale do Pati. Hoje tá bom pra fazer trilha, porque não tá muito sol. Tá até agradável, ventinho gelado. Então vai ser bem mais tranquilo. Vambora! E agora no mirante. Mirante de Pati. Dá pra ver bem as trilhas. Tá ventando um pouquinho. O Henry já estourou o pé aqui com caraca. Esse dia é mais punk aí. O joelhinho chora. Depois de 3 horas, mais ou menos de trilha, né? Em torno de 3 horas. Chegamos aqui na vila do Vale do Pati. Acho que a gente vai passar uma noite e vai voltar amanhã. Aí a gente vai fazer algumas trilhas aqui por aqui. Todas essas casas, na verdade, material de construção. Tudo que tá aqui vem por essa trilha que a gente acabou de fazer. Então eles usam muito bode, usam muito força animal mesmo. Tem pessoas pra trazerem. Que a gente pode ver umas casas de pau a pique, de adobe, tipo de barro. Que casinha. Opa! Tudo bem gostado? Beleza. Chegamos aí, ó. Acabando de a gente fazer um lanchinho aqui. Uma parada pro almoço. Caiado, hein? Tô bonito, hein? A gente pode ver aqui também, ó. Essa parte da cozinha. Foi feita com um bloco. Um bloco de galvenaria e cimento. Imagina só pra trazer essa quantidade de bloco, cimento. etc. Pra cá. Pra aquela trilha. O principal é o meio de comunicação. Head in. E agora a gente vai fazer mais uma trilha. Já vai emendar direto. Aproveitar que tá aqui. A galera não tá muito destruída. Mais ou menos! E é isso. Daqui a pouco a gente vai voltar. Não tem luz aqui. Assim, vai ser placa de energia solar ali. Então a energia vem acionada, né? Só que a gente viu uma velhinha lá no quarto. Então a gente vai fazer a trilha. Voltar antes de escurecer. Pra dormir e amanhã fazer mais uma trilha. Descansando aqui um pouquinho depois do almoço. Pra fazer mais uma trilha. E aqui é legal que a gente pode ver a telha. Que literalmente era feita nas coxas. Não sei se você conhece essa expressão. Feita nas coxas, ó. Vou mostrar um pouquinho da telha. E essa aqui é a casa que a gente tá. Sir Wilson. Agora vamos pra parte 2 do primeiro dia aqui no Vale do Pati. Quarto dia de viagem, se não me engano. Já pra onde agora? Agora vamos subir o Morro do Castelo. Morro do Castelo. Dá pra ver daqui? Esse morro aqui, ó. Esse morrão ali, ó. Baixinho, né? Pertinho. Olha lá. Que beleza. Vambora. Agora a gente subiu aqui, depois de uma hora mais ou menos de caminhada. Vamos atravessar a gruta e ir pro Mirante. Depois de uma hora e vinte de caminhada. Na verdade, hoje é o dia 3 da Chapada. Não, é o dia 4. Falei errado lá embaixo. E esse é o visual. É o Vale do Pati. O guerreiro ali, ó, subiu de chinelo. Ele pensou que tava indo pra praia. Ele pegou o avião errado. Aí ele veio aí de chinelinho, short, camisa regata. Trouxe a canga. E é isso. Daqui a pouco a gente vai pro outro Mirante. Descer, apagar e amanhã mais trilha. Então hoje foram três horas pra chegar até o Vale. Três e pouquinho. E agora mais uma hora e vinte pra chegar até esse Mirante aqui. Do Morro do Castelo. Nossa vista aí sensacional. Muito maneira. Cansada. Essa é a parte que a sua mãe sempre fala pra não fazer isso, né? E você faz, né? É isso aqui. Bem intenso isso aqui é. Tipo uma cadeirinha, né? Agora no segundo Mirante. Onde a gente consegue ver ali o rio Pati encontrando com Lapinha lá no final. Tem um riozinho ali bem pequeno, bem no meio. Essa visão aqui embaixo da Pedra do Castelo. E por hoje, tá acabando. Daqui a pouco a gente vai descer e dormir, né? Terceiro dia de Chapada. Hoje foi o primeiro dia, assim, de esforço, né? A botazinha já tá morrendo. Já abriu a boca do jacaré aqui. Mas é isso. Muito maneiro. E amanhã tem mais. Aí quando fecha a noite, a gente tem uma janta aí, ó. Calma. Todo mundo que andou. Só pode jantar quem fez a trilha, quem não fez a trilha não janta. Se voltou, já era. Vai dormir mais cedo. E é isso aí. Daqui a pouco vai ter o vídeo 2. É que vai abrir um espaço cheio desse vídeo. Você pode clicar lá pra ir pro segundo dia da continuação desse vídeo. E também aproveita e assina o canal. Dá o like aí. Vê se você já veio aqui na Chapada Diamantina. Deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente espera lá no segundo vídeo.